Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! A última reunião da Royal Geographical Society de Londres, uma das mais respeitadas instituições que estudam, e apoia o estudo, e a pesquisa da geografia no mundo, foi palco de duas revelações impactantes, uma boa e outra péssima. A boa notícia, apresentada por representantes do Eartwatch Institute, foi a de que as abelhas são comprovadamente os seres vivos mais importantes do planeta Terra. Paradoxalmente, de acordo com biólogos e cientistas especializados em vida selvagem, essa importante espécie animal acaba de se juntar àquelas em vias de extinção. Estudos recentes revelam um declínio preocupante na população de abelhas nos últimos anos. Estima-se que quase 90% desses insetos foram eliminados, e as principais razões para o extermínio são, o uso indiscriminado de pesticidas, o deflorestamento e a redução do número de flores. E a importância das abelhas afinal de contas, porque um inseto tão pequeno, que vive pouco mais de um mês, é reconhecido como a criatura mais importante da Terra. A resposta não é sofisticada, nem demanda mais do que um conhecimento básico de ciências. Cerca de 70% da agricultura mundial depende, de forma exclusiva, das abelhas. Quem já se sentou num banco escolar sabe que a polinização é o trabalho diário, incessante, das abelhas. Como as plantas não são capazes de se reproduzir sozinhas, conclui-se que a flora, e consequentemente também a fauna planetária, se extinguiriam em pouco tempo sem a ajuda desses seres laborais. Além disso, há uma outra importante revelação sobre nossas fabricantes de mel. Pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos Apícolas da Universidade Maior do Chile, com o apoio da Fundação para a Inovação na Agraria, FIA, concluiu que abelhas, são os únicos seres vivos, que não carregam no organismo nenhum patógeno, ou seja, são seres sem risco de produzir qualquer tipo de contaminação infecciosa. Salvar as abelhas é fundamental para o planeta ora, se as abelhas foram declaradas, e são mesmo, a espécie animal mais importante para o ecossistema planetário, e se foram consideradas, como uma espécie em extinção, temos que encarar esse assunto como agenda prioritária nas discussões sobre meio ambiente. É preciso agir de forma imediata, enquanto ainda podemos implantar algum tipo de dissolução. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Obrigada. 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 Obrigada.